As Comissões de Saúde e Meio Ambiente, de Educação, Cultura e Lazer e de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizaram reunião conjunta na manhã desta quinta-feira, 22 de março, no Plenário do Legislativo, com integrantes da aldeia indígena Três Soites. Os indígenas reivindicam infraestrutura para a comunidade. Representantes das Secretarias de Município de Desenvolvimento Rural e de Desenvolvimento Social, da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde e da Secretaria Especial de Saúde Indígena também participaram do encontro. A aldeia indígena Três Soites está situada próxima à rodoviária. Há aproximadamente um ano, a Justiça ordenou a transferência da aldeia para a localidade conhecida como Estrada de Canudos. Até agora, a decisão não foi cumprida devido à falta de infraestrutura na nova área. É importante destacar que nós temos um TAC entre o MP e a Prefeitura Municipal. Esse termo de conduta que era de dois anos, buscar uma solução para a comunidade indígena, já se passou um ano. Nós temos somente um ano pela frente. E como foi consolidado um GT, um grupo de trabalho, nós estamos aqui na segunda reunião, juntamente com este GT. A primeira ação que precisa ser realizada é a questão do acesso. Então, nós convidamos a Secretaria de Infraestrutura, que estará conosco, para nós viabilizarmos esta primeira parte, que é a questão do acesso. Posteriormente, nós temos a questão da FUNAI, que já está comprometida com a questão da habitação. Mas para que possam ser levados os materiais para a construção das unidades habitacionais, nós precisamos do acesso. Por ser um acampamento, uma situação que vai ser feita no interior, nós temos a obrigação de encaminhar todos os que não for a nós, e o for da infraestrutura, também encaminhar a Secretaria, para que tenham conhecimento. Primeiro, as estradas, a água, se vai ser aberto um posto, a gente tem que estar disponível para isso, e por isso nós estamos. Agora, a principal coisa é a patrulha agrícola, que a patrulha agrícola é onde vai fazer o trabalho das suas lavouras, das suas hortas, para buscar os rendimentos familiares que eles tanto precisam. E isso, sim, compete só à Secretaria. As demais coisas seriam encaminhar as demais. É importantíssimo a reunião de hoje, porque se estabeleceu um diálogo e uma divisão de tarefas. Então, eu acho que aí é que entra uma parte importantíssima do governo, no aspecto de gerar um cronograma e fazer com que cada pasta cumpra a sua missão. A partir daí, as coisas devem serem aceleradas dentro deste processo, porque existe uma demanda via Ministério Público para que as coisas aconteçam, e, diante disso, esta demanda, se fazendo esta divisão de tarefas do cronograma apresentado por estas comissões, deverão, então, ser tomadas e atingidos esses objetivos. Conforme os representantes da aldeia indígena, a nova área não tem água potável, energia elétrica, escola, moradias e transporte escolar. Os indígenas também reclamam da falta de acesso à localidade. A comunidade é composta por 21 famílias, o que corresponde a 87 pessoas. O problema que a gente tem é que a gente não tem condições de ir para lá, porque a gente não tem casa lá ainda. Então, a gente podia ter um acesso um pouco mais perto para a comunidade poder vir vender os artesanatos delas também. A questão das casas que a gente não tem é a questão da escola, a gente também, e a questão da água, a gente não tem acesso a isso ainda. Então, a gente não tem como se localizar lá, a gente estiver lá, e, enquanto não tiver isso, a gente vai ficar por aí ainda, ali onde a gente está morando. A comunidade só vai mudar do local quando tiver a escola, porque não existe uma demanda alternativa. É uma escola, a modalidade indígena, uma escola indígena que alfabetiza em caigangue em português. Então, por isso a necessidade de ter a escola dentro da aldeia. E, conforme a manifestação do Estado, que diz que não existe o recurso agora, atualmente, para isso, a comunidade se dispôs a executar a mão de obra. Porém, necessitamos do material para que tenha a infraestrutura necessária para termos uma educação com qualidade. Ao final, ficou definida a realização de uma reunião na localidade Estrada de Canudos, entre o Parlamento Municipal, integrantes da aldeia e demais entidades envolvidas nessa demanda. O objetivo do encontro é ver em loco as necessidades dos indígenas, estabelecer um cronograma de prioridades e começar a resolver esses problemas.